Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença poderosa. A tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh, meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia, com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a tua mão poderosa para nós. Oh, meu Pai, assim como o Rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu Pai. E nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então, clamamos a ti, Senhor. Se apressa em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o seu tempo e a sua vontade. Mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé, que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh, meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor. E que por isso não precisamos temer mal algum.